Diego Alves tem 78 jogos sem sofrer gol pelo Flamengo. Isso dá 7.020 minutos, 117 horas ou quase 5 dias. Daria pra ouvir o hino do Mengão mais de 3.000 vezes. Daria pra maratonar Game of Thrones inteiro e ainda sobraria um tempinho. Daria para ir do Rio de Janeiro até o México de carro. Daria para assistir Titanic 38 vezes e em todas elas concluir que o Jack cabia na tábua de madeira. Daria pra ver o ouro do Isaquias 1.726 vezes. Daria pra ir e voltar do espaço umas 700 vezes. Isso deu pra ficar 7.000 minutos, 117 horas ou quase 5 dias admirando um dos maiores goleiros que já vestiram o manto rubro. Daria para o negro.